Olá pessoal, meu nome é Silvana Fernandes, da categoria K44, menos 58 kg de ouro para taekwondo e hoje eu consegui a primeira douradinha do Brasil na modalidade então é um grande efeito aí para a nossa academia jampa taekwondo, de João Pessoa, meu mestre Adriano então aqui estamos mostrando a nossa força, é para aí, vem gente, valeu!